Quando nesse mundo vi meus planos E todos meus castelos desabarem ao chão Quando meus problemas pareciam não ter fim Procurei ajuda por uma mão E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei E então na última lágrima eu lhe encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz E me fez feliz E então na última lágrima eu lhe encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz Quando meus problemas pareciam não ter fim Procurei ajuda por uma mão E os meus amigos, onde estão? E os meus amigos, onde estão? E me ajudaram E me ajudaram sem eu merecer E me ajudaram sem eu merecer E me fez feliz E então na última lágrima eu lhe encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz E me fez feliz E me fez feliz